A cena de abertura de Barbie é uma referência direta à introdução do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme 2001 é um filme clássico de 1968 e ele é dividido em quatro grandes sessões, digamos. E a primeira sessão do filme é chamada de Aurora do Homem. Nessa primeira sessão, a gente vê ali alguns homens macacos e eles estão vivendo ali de uma forma passiva até que um monólito preto aparece diante deles e ao tocar esse monólito, eles ficam inteligentes, digamos. Esses homens macacos descobrem que eles podem utilizar os ossos como ferramentas e como armas e isso muda a forma deles de encarar o mundo. Em Barbie, é igual. As meninas só podiam brincar de ser mães de seus bebês. Elas não podiam almejar e imaginar sendo outras coisas até a Barbie aparecer. E quando essas meninas olharam para a Barbie, elas perceberam que elas poderiam ser qualquer coisa, que elas poderiam ter múltiplas profissões. E aí começaram a quebrar as suas bonecas bebês igual os homens macacos fizeram com o osso lá no filme 2001. Se em 2001 a primeira cena do filme é chamada de Aurora do Homem, o despertar do homem, aqui em Barbie a primeira cena do filme poderia ser chamada de Aurora da Mulher, porque após verem a Barbie, as meninas despertam. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de Barbie. Barbie é o filme mais esperado do ano e ele veio lotado de referências, ele veio cheio de easter eggs e eu fiz uma pesquisa árdua, hein? E vim apresentar aqui para vocês todas as referências citadas no filme. Assim você vai conseguir entender uma possível piada que quando você estava assistindo lá no cinema você acabou não percebendo e aí você vai ter, de fato, a experiência completa que o filme propõe. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Eu sou o Matheus. Aqui a gente fala bastante de séries e filmes e vamos ter mais vídeos comentando Barbie aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, sabe? Sinta-se livre para se inscrever nesse canal e ativar o sino de notificação para acompanhar meus próximos conteúdos e você pode sempre me seguir no Instagram que é para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Quando a Barbie acorda e vai para o seu ritual matinal, né, de tomar café da manhã e tomar banho, tem a cena que ela tira os sapatos e ela continua nas pontas dos pés. E essa é uma referência que todo mundo pegou. Porque, de fato, as bonecas Barbie eram confeccionadas dessa maneira, na ponta dos pés. A sola, né, do pé da Barbie nunca tocou o chão. E quando isso acontece com a Barbie de Margot Robbie, a gente percebe que algo errado está acontecendo. Na Barbilândia tem diversas referências a momentos críticos da Mattel. A gente vai entrar mais a fundo a esses momentos críticos mais à frente do vídeo. Mas logo no começo do filme, quando a Barbie sai de casa no carro dela, ela vai cumprimentando várias pessoas. Ela cumprimenta também a Skipper e a Meade. Vocês perceberam que lá na cena do Hi Barbie, Hi Ken, as únicas pessoas diferentes, além do Alan, são essas pessoas, são as primeiras pessoas que a Barbie cumprimenta depois que ela sai de casa? E tem uma razão para isso, tá? A Skipper é a irmã mais nova da Barbie, enquanto a Meade é a melhor amiga. E a narradora até comenta, né? A câmera passa ali um pouco correndo pela Meade, e a narradora diz que a Meade foi uma boneca que ela foi descontinuada pela Mattel, porque uma boneca grávida não agradou muito os pais, sabe? Na época, os pais acharam a Meade muito jovem para engravidar, e acharam que essa boneca poderia incentivar uma gravidez na adolescência. Então, a boneca foi descontinuada. E teve uma versão descontinuada da boneca Skipper também. A Skipper, que a Barbie cumprimenta no começo do filme, é a irmã dela, é a versão da boneca que é usada, né? Que foi usada antigamente. Mas uma outra versão dela, chamada de Growing Up Skipper, ela aparece mais para o final do filme, lá na cena da Casa da Barbie Estranha. E essa linha de bonecas, né? Ela foi anunciada dessa forma, né? Como a Skipper crescendo, né? Porque o planejamento da Mattel com essa boneca era, nossa, essa boneca que é criança, ela está se transformando numa adolescente. Então, eles estavam ali pretendendo que as crianças mais velhas, né? As meninas mais velhas, continuassem brincando com bonecas. E a ideia dessa boneca era simples. Ela é uma criança que está virando adolescente. Então, quando você gira os braços da boneca, né? A boneca fica com peitos para mostrar que ela está entrando na puberdade. Todo o marketing ao redor dessa boneca é que a Growing Up Skipper era duas bonecas em uma. E a grande atração dessa boneca era a boneca ter peitos. Mas é óbvio que isso não fez sucesso entre os pais, né? Que acharam uma boneca muito sexualizada. E essa boneca também foi descontinuada pela Mattel. E por isso que essa outra versão da Skipper só aparece mais para o final do filme lá na casa da Barbie estranha junto com outras Barbies descontinuadas que a gente vai comentar mais para frente aqui no vídeo. Uma referência que todo mundo percebeu é que o letreiro da Barbie Landia é uma versão Barbie do letreiro de Hollywood, correto? Uma outra que também foi super tranquilo de reparar foi a referência que o filme da Barbie faz ao Monte Rushmore. O Monte Rushmore fica na Dakota do Sul. e é uma estátua, né? É o rosto de quatro presidentes dos Estados Unidos. Quatro homens que foram muito importantes para a história do país. No Monte vemos George Washington vemos o Thomas Jefferson vemos também o Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln representando os primeiros 150 anos de história dos Estados Unidos. E no filme nós vemos quatro rostos de quatro bonecas Barbie representando também a evolução da história da Barbie ao longo dos anos desde o seu primeiro design até o design mais atual. Tem também referência à estátua da liberdade. Quando a Barbie está andando de carro, né? No começo do filme ainda, andando pela cidade por Barbie Landia, nós vemos no fundo da imagem uma estátua da Liber Barbie. A versão Barbie da estátua de Nova York. Enquanto a estátua da liberdade é verde, é claro que a estátua da Liber Barbie é rosa. E aí a Barbie chega na praia e temos aquela cena, né? A continuação da cena onde eles ficam se cumprimentando ali. É Hi Barbie, Hi Ken, todo mundo cumprimentando uns aos outros. E desde que essa cena foi liberada no trailer do filme, muitos já associaram, né, uma semelhança com uma cena em Jojo Rabbit. E lá em Jojo Rabbit o menino também cumprimenta os seus vários comparsas, né? É um cumprimento repetido, muito parecido com o cumprimento aqui em Barbie, mas claro que no contexto do filme ele está cumprimentando os seus comparsas nazistas lá. E aqui a Barbie está apenas cumprimentando as outras versões de Barbie. Nessa cena, entretanto, o único que não é Barbie nem Ken é o Alan. E a história do Alan é muito interessante. A narradora do filme até faz um adendo, né, quando ele aparece e diz que não há múltiplos Alan, que o Alan é único. E há uma razão para isso, tá? Porque o Alan foi confeccionado para ser o melhor amigo do Ken. Um dos grandes chamarizes, né, para a boneca Barbie, que isso encantava as meninas, é que Barbie podia trocar de roupa. Então você comprava uma Barbie, comprava outra Barbie, você trocava de roupa entre elas. Então, os executivos da Mattel pensaram, por que não fazer algo parecido, só que para o Ken? Vinha escrito na caixa do boneco Alan que todas as roupas do Ken também cabiam nele. Só que isso acabou não pegando muito bem. Começaram a surgir aí alguns rumores que o boneco Alan era homossexual e que tinha uma relação dele com o Ken, enfim. Isso acabou sendo muito interessante para a Mattel, né, e aí o boneco foi retirado das prateleiras por uns anos, até ele ser reintroduzido nesse universo de bonecos da Barbie como o esposo da Meade. Mas aí, enfim, o filme continua, eles dançam à noite, Barbie fala de pensamentos de morte, e aí ela acaba perdendo a magia, o pé dela toca no chão, e ela vai até a casa da Barbie estranha para ser consertada. E chegando lá, quem recepciona a Barbie, né, pela primeira vez, é um cachorro. E esse cachorro é o cachorro Tanner. Ele foi o cachorro de estimação da Barbie por um tempo, até ser removido das prateleiras também, por conta de mais uma polêmica. O Tanner era igualzinho o que vimos no filme. Um cachorro, um Golden Retriever de plástico, que ele vinha com uma pá magnética para recolher o cocô, e os próprios cocôs que o cachorro fazia também eram magnéticos, né, eram mini-ímãs. E o cachorro soltava esses ímãs se você puxasse o rabo dele, e a polêmica envolvendo esse boneco foi por conta desse cocô magnético. Muitos pais ficaram preocupados com o risco de asfixia das crianças por conta desse cocô, né. Vai que uma criança pequena pega aí esse cocôzinho que é um ímã, acaba engolindo, isso pode fazer mal. Então a Mattel teve também que com urgência pedir a remoção desse boneco das prateleiras. E o cachorro também acabou sendo descontinuado, e é por isso que ele só vive na casa da Barbie estranha. Em todo o filme da Barbie, né, a gente tem referências a diversos filmes. Já falei que a primeira cena é referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Até o final do filme vão ter muitas referências, mas essa cena da Barbie na casa da Barbie estranha, a cena delas conversando, né, quando a Barbie estranha fala que a Barbie precisa ir para o mundo real para ela se consertar, é uma referência clara à Matrix. Na cena, a Barbie estranha oferece à Barbie dois calçados. O calçado, que é o salto rosa da Barbie, significaria que a Barbie continuaria vivendo naquele mundo perfeito, naquela simulação de Barbie Lanja, enquanto o outro calçado, que é o calçado que ela deveria escolher, significaria que ela enxergaria a realidade pela primeira vez. Em Matrix, o Morpheu dá a mesma escolha ao Neo, oferecendo a ele duas pílulas, a pílula azul e a vermelha. Se o Neo escolhesse a pílula azul, ele continuaria com os olhos lendados vivendo em uma simulação, mas o Neo acaba escolhendo a pílula vermelha em Matrix, indo assim para a realidade. E Barbie fez a escolha contrária que o Neo fez, né, porque a Barbie, ela escolhe o sapato, ela escolheu continuar vivendo na simulação, até a Barbie estranha jogar fora esse sapato rosa e falar, não, você não tem escolha, é esse sapato aqui, você tem que ir para o mundo real. E logo na sequência dessa referência à Matrix, nós temos referência também ao filme O Mágico de Oz. A saída de Barbie da Barbielandia começa com ela seguindo uma estrada de tijolos rosa, e aí o Mágico de Oz, a Dorothy, precisa seguir uma estrada de tijolos amarelos. Mas assim como na referência à Matrix, aqui a Barbie também inverte os papéis, porque em O Mágico de Oz, a Dorothy, precisa passar pela estrada de tijolos amarelos para chegar na sua casa, no Kansas, e aqui a Barbie, ela passa pela estrada de tijolos rosas para sair de sua casa. Ela está saindo de Barbielandia e está indo para o mundo real em Los Angeles. E é na saída de Barbielandia também que o filme joga trocentas referências na nossa cara acerca dos trocentos meios de transporte que a Barbie teve ao longo dos anos. Barbie teve mais de 180 profissões ao longo dos anos, e muitas dessas profissões exigiam veículos, veículos rosa. E o filme faz referência a alguns. O primeiro é o conversível, o conversível rosa padrão da Barbie, que é o meio de transporte principal dela durante o filme. Depois, eles passam pelo barco que faz referência à linha Barbie Speed Boat. Depois, eles andam de foguete pelo espaço, fazendo referência à linha Barbie Space Discovery. E depois, eles andam de bike no Campo Florido, fazendo referência à linha Barbie Sisters Stand and Bike, onde a Barbie andava de bike com a sua irmã mais nova. Mas no filme, eles adaptaram para o Ken ser o parceiro da Barbie nessa aventura. E aí, eles continuam passando por outros veículos, né? Eles andam ali em uma espécie de trailer para acampamento, que é uma referência à edição Barbie Dream Camper, e aí, depois, eles andam naquele Snowmobile, que é uma referência à edição Barbie and Sisters Winter Snow Fun. Nessa edição, a companhia da Barbie também são as suas irmãs, e de novo, o filme adaptou para fazer o Ken o parceiro dela. E por último, eles chegam no mundo real de patins, fazendo referência à linha Barbie Roll and Blades. Essa foi a forma que a diretora teve para referenciar as diversas profissões e os diversos meios de transporte que a Barbie teve ao longo dos anos. E aí, Barbie chega no mundo real, né? Ela precisa encontrar a humana que brinca com ela. Ela senta ali naquele ponto de ônibus, eu acho, ela começa a se concentrar e ela começa a ter diversos flashes, né? Diversas memórias começam a aparecer em sua mente, e é nesse momento que a gente tem um paralelo com o filme Toy Story 2. Na cena, a Barbie assiste a Sasha, né? Que é a filha da Gloria, que tem ali uma caixa que tá com um monte de brinquedo para doação e a Sasha tá saindo de casa pra levar esses brinquedos para doação e a Gloria, a mãe dela, ela salva a Barbie. Ela tira a caixa dessa Barbie impedindo que a Barbie seja doada. E no filme Toy Story 2, a gente tem uma cena muito parecida com a Jessie. A Jessie lembra dos seus momentos com a Emily, a humana, que era a dona dela e que brincava com ela e que levava ela para todos os lugares até que a Emily cresceu e deu a Jessie pra doação. Mais uma vez, Barbie faz referência, mas subvertendo a obra original. Na referência Matrix, a Barbie escolheu ficar na simulação. Na referência ao Mágico de Oz, Barbie andou pelos tijolos para sair da sua casa. E aqui, a dona da Barbie a salva, enquanto em Toy Story, a dona da Jessie a entrega. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu só gostaria de pedir pra você deixar o like aí, porque quando eu peço só no final, muita gente esquece e esse vídeo deu um trabalhão de fazer, então deixa o like, por favor? E aí a Barbie acha que Sasha é sua dona e vai ter a escola dela falar com ela e essa cena faz referência à maior rival que a Barbie já teve em todos esses anos, as bonecas Bratz. Na série da Netflix, os brinquedos que marcaram época no episódio direcionado à Barbie, eles acabam falando bastante sobre essa competição, né? E nesse episódio, eles falam que as bonecas Bratz foram responsáveis por ameaçar a hegemonia da Barbie nos Estados Unidos e em todo o mundo no ramo de brinquedos. As Bratz eram descoladas e as meninas mais velhas gostavam de brincar com elas, enquanto a Barbie estava cada vez mais ficando com as meninas mais novas. E o filme faz referência a isso, né? As quatro meninas que a Barbie conversa fazem referência às quatro bonecas Bratz que tomaram a hegemonia da Barbie. Inclusive, a Sasha, filha da Gloria, até fala pra Barbie que parou de brincar com ela quando tinha cinco anos. E adivinha, hein? Sasha é o nome de uma das bonecas Bratz. Mas enquanto Barbie está lá sendo humilhada pela Sasha e suas amigas, o Ken está no mundo real descobrindo o patriarcado. E nesse momento, a gente vê diversas cenas que moldaram a ideia do Ken de patriarcado e entre essas cenas está o filme Grease. O filme acaba influenciando futuramente a performance musical que o Ken vai fazer aqui em Barbie. Enquanto está no mundo real também, o Ken descobre o filme rock. Ele vai ali, né? Ele vê uma academia, os caras malhando e tal, um pôster do rock ao fundo e aparece pra gente, né, uma imagem do Sylvester Stallone com aquele casaco que ele usava. E isso inspirou a masculinidade do Ken. E a partir de então, ele passou a usar um casaco igualzinho o casaco que o Sylvester Stallone usava quando ele voltou pra Barbilândia e transformou o mundo da Barbie no mundo do Ken. Sabe uma outra coisa que também contribuiu pra ideia de patriarcado do Ken? O filme Top Gun de 1986. Ao retornar para Barbilândia, agora Kenlândia, tem uma cena da Barbie parando ali na praia e ela assiste um jogo de voleibol estranho que faz referência à cena do jogo de voleibol do filme Top Gun. Tem até uma cena onde os Ken batem, né, assim, a mão, fazendo high five e o bate aqui, que é igualzinho ao high five entre o Maverick e o Goose no filme. Mas antes da Barbie voltar para Barbilândia, nós temos uma grande referência à história de Adão, à história da criação de Adão, o personagem bíblico mesmo. Em geral, no filme da Barbie, a Barbie é uma inversão do mito da criação, né? No filme, a Barbie é a principal, ela que foi a primeira e o Ken foi criado a partir dela. O Ken é um acessório da Barbie. E na Bíblia é o contrário, na Bíblia, o Adão veio primeiro e a Eva veio da costela do Adão para o Adão não ficar sozinho. E uma referência que quase ninguém percebeu é que enquanto a Barbie está na torre da Mattel, ela encontra a Ruth Handler, né, que foi a criadora original da Barbie lá nos anos 50. E tem uma cena no filme quando a Ruth vai dar um chá para a Barbie que as mãos delas se tocam e essa cena faz referência ao quadro de Michelangelo a criação de Adão. E foi a própria diretora do filme que contou isso em uma entrevista para o Time, né? Ela disse que se ela não falasse isso ninguém ia perceber, então agora a gente acabou percebendo porque ela contou. Na torre da Mattel também nós temos uma referência ao filme clássico Playtime de 1967. Os cubículos onde os executivos da Mattel trabalha são iguaizinhos aos escritórios de Playtime. E enquanto Barbielandia é Kenlandia dominado pelo patriarcado nós somos apresentados à Barbie depressiva que é a Barbie que fica 7 horas no Instagram rolando a tela e é uma Barbie que fica assistindo repetidamente a minissérie da BBC Orgulho e Preconceito. Só para contextualizar, existe o filme Orgulho e Preconceito de 2005 mas o filme da Barbie está fazendo referência à minissérie Orgulho e Preconceito de 1995. E aí a Barbie tenta tirar as outras Barbies do transe e para isso eles utilizam a casa da Barbie estranha como quartel general e é já nessa cena mais para o final do filme que a gente acaba vendo várias Barbies que foram descontinuadas pela Mattel ao longo dos anos. Entre elas a Videogirl Barbie e essa foi uma Barbie muito polêmica. A boneca era igualzinho ao que nós vimos no filme. Ela tinha de fato uma televisão em suas costas e ela era embutida com uma câmera. A ideia com essa Barbie era que as meninas poderiam fazer vídeos curtos e assistir nas costas da boneca. A boneca também tinha uma integração USB para passar esses vídeos para o computador. Antigamente, antes do smartphone, fazer um vídeo não era algo tão comum assim. Então a Mattel estava achando que estava lançando uma revolução tecnológica mas não estava porque essa boneca foi censurada pelo FBI. Eles disseram que essa boneca com uma câmera era perigoso para as crianças. Que ela poderia gravar algo não tão legal assim. Enfim, a boneca acabou sendo descontinuada. E vemos a Growing Up Skipper nessa cena também. A gente falou sobre ela no começo do vídeo mas essa que a gente vê na casa da Barbie estranha foi a versão descontinuada. Inclusive, a Gloria brinca com ela girando o braço da Barbie fazendo os peitos dela crescer. Também aparece nessa cena a Teen Talk Barbie que era uma Barbie que falava. Essa boneca ela vinha embutida de diversas frases mas uma frase em especial causou muita polêmica. Essa frase era matemática é difícil. A boneca Barbie falava isso e o movimento feminista dos Estados Unidos foi em cima da Mattel com força dizendo que essa boneca ajudava a reforçar o estereótipo de mulher loira burra e de que matemática não era para as mulheres. Enfim, isso fez um barulho do caramba e lá na série que eu já comentei brinquedos que marcaram época da Netflix eles falam com mais detalhes sobre isso também. Uma outra Barbie que foi descontinuada e que causou grande polêmica na época foi a Slumber Party Barbie. Essa cena ela não tem tanto destaque no filme mas ela aparece no fundo assim da cena, né? Os personagens estão atuando e ela está ali no fundo e essa Barbie causou polêmica com razão. Por um motivo muito simples nos acessórios dessa boneca vinha um livro que estava escrito apenas uma frase não coma. Muito interessante, né? Você dá para sua filha uma boneca que está dizendo para ela não comer induzindo aí doenças como bulimia, anorexia enfim, a polêmica vocês já imaginam que teve uma polêmica do caramba e essa boneca também foi descontinuada. Mas não foram apenas Barbies que foram descontinuadas nós tivemos também os bonecos Kens descontinuados e eles aparecem no filme um deles foi o Sugar Daddy Ken É, sim, isso mesmo esse boneco ele foi criado para ser apenas um pai de pet a cachorrinha ela se chamava Sugar e ele seria o pai dela então eles teriam o Sugar Daddy mas imaginem a polêmica de um brinquedo infantil com o nome de Sugar Daddy Ken é óbvio, né? a polêmica está bem clara e foi por isso também que esse boneco foi descontinuado e vimos nessa cena também o Weird Magic Ken o boneco Ken lançado em 1993 com o objetivo de parecer descolado nos anos 90 os homens estavam abusando dos acessórios os homens começaram a usar brincos e aí os executivos da Mattel pensaram por que o Ken também não pode usar um? mas o brinco e o cordão que ele usava também junto com a imagem toda a roupa trouxe muita polêmica na época e fez as pessoas chamarem esse boneco Ken de Gay Ken o Ken que saiu do armário e em 1993 vocês imaginam isso era um brinquedo infantil deu uma polêmica do caramba e o Ken de brinco acabou sendo descontinuado também apenas 6 meses após o seu lançamento e aí quando as Barbies começam a acordar começam a sair do transe nós temos mais referências a filmes ainda a Barbie que ganhou o prêmio Nobel quando ela acorda com aquele discurso feminista ela fala que por um momento ela sonhou ela achou que estava ludibriada e apaixonada pela versão da Liga da Justiça do diretor Zack Snyder Liga da Justiça foi um filme de 2017 só que os fãs fizeram uma grande comoção para que eles lançassem a versão do diretor para a versão do Zack Snyder fosse liberada e essa versão foi liberada em 2021 com um filme de 4 horas quando a Barbie Presidente tenta salvar a outra Barbie do transe eles estavam assistindo ali ao filme O Poderoso Chefão e aí o Ken claro ele fica todo empolgado em explicar o filme para a Barbie Presidente e aí no fim do filme de fato a Barbie se reencontra com a Ruth Handley elas tem uma conversa ali muito tocante e a Ruth conta para a Barbie que deu a ela o nome da sua filha a Ruth tinha uma filha que se chamava Bárbara mas o que o filme não cita é que a Ruth Handley na vida real ela também teve um filho e esse filho se chamava Ken então por isso que o Ken foi batizado dessa forma e enquanto conversa com a Barbie ela faz ali uma referência aos impostos uma polêmica que aconteceu com a Ruth Handley na vida real mesmo depois de anos ela precisou ser afastada da Mattel da empresa que ela mesmo fundou por conta de corrupção mas é isso trouxe para vocês todos os easter eggs do filme se teve algum easter egg que eu esqueci de mencionar por favor coloca aqui nos comentários que eu gosto de acompanhar o comentário de vocês compartilha esse vídeo com seus amigos que assistiram Barbie clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores deixa o like por favor porque o like me ajuda pra caramba é isso tchau e até o próximo vídeo tchau